Você não acha que por ser um jogo, por estar valendo dinheiro, por enfim ter um monte de coisa, não é a pessoa? Tipo, não é, acho que não é a pessoa real ali, cara. Então aí... O que você acha? Não sei. Então a minha dúvida é essa, eu fui a minha pessoa real, só que eu fui a minha pessoa real too much, 120%, né? Nem 100%. Eu entrei lá e falei, nossa, eu entrei, vou viver. Acabou que vivia até demais, né? Eu percebi. Bom, o Brasil agradece. O Brasil agradece. Deixa eu beber uma água. O Brasil agradece. Bebe uma água. Obrigado, Brasil. Isso eu acho outra coisa do grande, caralho. Mas aí... Quando vocês vão agradecer, vocês agradecem o Brasil. É. É porque é o Brasil que vota, né? Não, tá bom, né? O Brasil, cara. O Brasil não tá vendo o Brasil. O Brasil tá vendo. Inteiro. 100% do Brasil tá vendo. Vai dizer quem? São pessoas? Obrigado, gente. Obrigado, gente. Galera, é. Obrigado, gente. É que a apresentadora falou, o Brasil votou. Brasil, Brasil. Como chama Aline Ketz? Como é que é? Aline Fanz, Aline... Ketz Aline. Mineirão? Mineirão. Tim Mineirão. Tim Mineirão. Tim Mineirão. Tim Mineirão. Eu acho que toda vez que ia ter uma festa lá, o bispo já ficava com soro na veia, já. Câmera nem pegava mais em mim. Eu fiquei triste. Quem que veio aqui e falou que a bebida é miguelada nas festas? A Erika? A Erika. É, é. São duas bebidas pra cada, só. Duas brejas? Não, são dois drinks, né? Só que no caso um forte e o outro leve. Mas não dá nada isso. Não dá nada. Aí, cerveja à vontade? Cerveja, no final, duas pra cada. Só? Só. E você ficava daquele jeito. É porque a gente tinha uma tática, né? Qual seria? Seria... Pra ficar bíblico com duas brejas e dois drinks. Uma sete horas sem comer. Ah, entendi. Aí, estômago vaziozão e pau! Duas goladas já dá loucura. Você ficava... Aí, beijou a mulher. Como diz o Rico, fica no brilho. Fica brilho, amigo. Amiga, você fica no brilho, amiga. É, tudo brilho, amiga. É ficar sem bater uma xepa. Exatamente. Exatamente. Essa era a tática, porque não tinha como. E sexta-feira a gente brigava a semana inteira. Eu sempre achei que o nego meter a canjibina lá à vontade. Eu entrei achando que ia ter bebedouro de cachaça. Eu sempre achei isso também. Eu falei, os negros devem ter bebido à vontade nas festas. Não, comida tinha muita. A comida gostava sempre. Ah, comida não... Nem na primeira festa teve? Cachaça. Teve nas duas primeiras, aí depois cortaram. É, por que será? Mas vamos pular e chapar, chapar. Depois cortou, mas na primeira era... Ah, a primeira liberou. É, o self-serve. Acho que eles fazem isso pra testar, né? É, pra saber o nível da loucura do povo, né? Nossa, acho que foi muito alto, né? Eu tive amnésia alcoólica, foi nos meus 30 anos lá dentro, na minha primeira festa. Você comemorou 30 anos, foi aniversário lá dentro. Minha primeira festa, eu entrei dia 14, que foi a estreia. E, na verdade, a gente tava desde o dia 12, mas na estreia foi dia 14, meu aniversário dia 18. Caralho! Foi no dia da festa... Da primeira festa, exatamente. Sim, puta, você deve ter causado num tanto. Gente, eu falei, tô trintando aqui, o quê? Falei, o quê? Ah, vamos aproveitar, né? Aí, o quê? Na metade... O pessoal me contando as coisas, eu falei, gente, por Deus. Eu não me... Metade pra... Você beijou a Daiane umas 55 vezes. 56 vezes. Falou. 56 vezes. A caninana. Caninana, pelo amor de Deus. Beijei. Você beijou a caninana, hein? Você beijou a Esté também, que eu vi que você beijou a Esté. Você beijou? Beijou. Não, tava uma beijoqueira dos infernos, né? A Milete foi só um selinho. A Milete foi um selinho. Tudo bem, é. Quem mais você beijou? Quem mais dos bichos beijou alguém? Teve mais uma mulher, eu acho. Teve mais uma? Quem foi? Tava beijoqueira. Até Daime, Lady... Quem mais você beijou? Gente... Quem? A Medrado. A Medrado eu não lembrava. A Medrado foi bonita. A Medrado, ela desistiu do programa em 10 dias, não foi? Foi a primeira semana. Ah, a primeira que saiu. Sim, sim. Por que ela saiu, essa mina? Eu não sei, eu não conversei bem com ela ainda. Eu não tava na correria esses dias. E ela não foi nem na final. Tipo, ela foi completamente apagada, né? Sumiu, né? Eu gosto... A gente se identificou muito. Eu achei uma pena que ela foi embora, porque eu gostava muito dela. E ela entrou batendo no peito. Eu sou camp. Me chama de camp. Campian. E eu falei... Essa menina... Eu coloquei ela no pódio. Ela vai ser a primeira ali.